Zoou foi um arco melhor do que Três Rosa. Aceita que dói menos. E vou explicar porquê, além de listar os acertos mais épicos desse arco. Produção, roda a vinheta aí! Muito obrigado, queridas albuncetes! E aí, galera do Albu! Beleza com vocês, Produção? Produção pegou fofinho, galera, e pois é! Zoou é foda, vamos aqui listar os 5 motivos porquê esse arco foi foda. E se Três Rosa se arrastou bastante, Zoou foi um arco conciso. Em apenas 20 capítulos, deu uma aprofundada muito grande na história geral de One Piece. Além de ter criado uma expectativa foda pra batalha contra os Yonkous. Mas vamos aos 5 pontos que fazem esse arco foda! Os Minx! Sim, a raça que habita a ilha! Os Minx tem ótimos comportamentos e tradições. São receptivos. Gatiu! E são a raça com o maior exemplo de companheirismo desta porra! Imaginem vocês sacrificando um país inteiro por causa de um indivíduo. Porque ele é o seu amigo. E ainda teve o Nekomamusha, o melhor dos Minx. E o motivo número 2 é a reunião dos Mugiwaras. O Oda resolve separar o bando em Três Rosa e você fica com saudade da Nami, do Sanji, do Chopper, do Brook. Ok, alguns não ficaram com saudade do Brook. Mas foi muito foda ver como eles contra-atacaram e escaparam do navio da Big Man e resolveram todas as broncas em Zoou. E finalmente se encontra com os Mugiwaras que ficaram em Três Rosa. Menos o Sanji, já que ele foi atrás de uma garota. Mas mesmo assim foi muito foda ver o Ruf interagindo novamente com a Nami, o Chopper e o Brook. Vansmokes! E aí você já tem o mundo estabelecido, agora é só Yonkouso, o chefão do submundo caiu. E aí você descobre um perigo em paralelo ao Doflamingo no submundo. A família de assassinos, os Vansmokes, que é a família do Sanji. Ou seja, além de expandir os inimigos da obra de um One Piece, o Oda vai desenvolver ainda mais o Sanji. Família Kozuki! Descobrir que o Kine-mon não é pai do Momonosuke não foi impressionante. Havia várias teorias dizendo que ele seria filho de um Daimyo ou de um Shogun. E no final das contas, Momonosuke era filho de um Daimyo, que foi assassinado pelo Shogun de Wano, trabalhando ao lado de Kaido. E descobrimos que foi a família Kozuki que fabricou os Poneglyphs. Também nos foi revelado que o Oda, pai do Momonosuke, navegou com Goldie Roger e sabe da verdadeira história do mundo. Road Poneglyphs! A leitura dos Poneglyphs nunca foi tão importante. E o papel da Robin na história, se já era importante, foi elevado a um nível completamente diferente agora. O Ruffy precisa encontrar mais três desses Road Poneglyphs para encontrar a localização de Raftel. E além dessa revelação, um dos Road Poneglyphs está com a Big Man e o outro com o Kaido. Então o cerco tá apertando e as batalhas ou interações com o Yonkou são obrigatórios agora pra completar a jornada do Ruffy. E é isso, não esperem um vídeo falando dos defeitos ou erros de Zou porque não teve. Todas essas qualidades que eu citei do Arco de Zou, a gente vê em apenas 20 capítulos. Não teve espaço pra erro, foi foda. Mas e aí, concorda, discorda? Deixa sua opinião aí nos comentários, no ícone de informações, vocês conferem as últimas novidades do Oblu. E não se esquece de assinar o canal. Até a próxima, meus queridos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho